Mano, essa daqui eu escrevi do nada, velho E vai sair Fazendo dinheiro, ninguém me aguenta Ela sentando, querendo problema 10k no pescoço, vou balançando A ficar muito rico, talvez o problema Voltei do passado, dos anos 90 Futuro distante, gastei muita perna Minha vida é bandida, mas ninguém carrega E tapa na bunda de todos os problemas Mano, eu quero fazer cash Com ela em cima da hornet Dando grau a noite toda Ela vem de viva doida Sempre com a mesma história Mas nem sei quem é vitória E caralho, e agora? Ela disse pra eu ir embora Ela disse pra eu ir embora Mano, nem sei o que eu tô falando, cara Mas... Baixa o beatbox aí pra mim, por favor, um pouquinho Hoje eu não quero saber de mais nada Quero dinheiro e fuma pro bonde Voar lá no alto onde Deus se esconde Mudar meu futuro pra ficar mais forte Essa daqui eu escrevi lá em Narnia Essas beatcatinha pode bater um monte Ela querendo contar meu malote Ela querendo contar meu malote Mano, eu quero fazer cash Com ela em cima da hornet Dando grau a noite toda Ela vem de voador Mano, eu quero fazer cash Mano, essa daqui eu escrevi do nada, velho